Lá, 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 lá Dentro da Evoque 4 Tocando escobaias, brilho de jogando em na cara Na mirada, flash da fama, nós mente, macha Se faz, nós se tromba, nós melhora, exeguar E tu faz e estole exposta no minho, aglocado Não se faz de santa, mas eu sei que cê só falha Só se faz de santa, menos eu saio convidado Tocando as cobaias, vira, joga na minha cara Na mira do teu, chega na mão, nós vamos evitar Se faz, não se tomba, nós melhores evitar E tu faz história, conta no meu Até atuquei com as tuas mensagens, fazia o tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase muito Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amigas Dentro da reforçada, tocando as cobaias, vira, joga na minha cara Na mira do flash da fama, nós mete noxa Se faz, não se tomba, nós melhores evoada E tu faz stories, posta no meu Até atuquei com as tuas mensagens, fazia o tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amigas Se faz, não se tomba, nós melhores evoada E tu faz stories, conta no meu Até atuquei com as tuas mensagens, fazia o tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amigas Fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda quase amigas Que é louco Tchau 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 Tchau